Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Cintia Lima, criadora de conteúdo desse canal que você está assistindo nesse momento. Bom pessoal, eu tenho aí como vocês podem ver, essa folhagem linda que é comigo ninguém pode. Essa planta é maravilhosa, eu demorei um pouco para me adaptar com ela, mas agora ela está fluindo super bem, tá? As plantas também escolhem o lugar que elas querem ficar na casa, né? Então vocês também têm que ficar atentas a isso quando vocês forem colocar a planta no lugar que você escolheu, porque às vezes você escolhe o lugar, mas a planta não escolhe. Então essa também é uma dica que eu deixo que vocês se atentem a isso, tá bom? Eu estou molhando aí as folhagens, eu já havia molhado com água de arroz, como vocês podem ver a terra dela, e eu estou fazendo o processo que eu mostrei para vocês de alegrar a planta com a água nas folhagens dela, tá bom? Essa aí é a minha jiboia, como eu falei para vocês, é onde está a minha maior dificuldade, porque eu perdi muitas até acertar as que eu tenho agora, tá bom? E por mais que as pessoas digam que é fácil cuidar dela, para mim nunca foi, mas como eu acho uma planta linda, eu luto até hoje para mantê-las assim, como elas estão agora, tá? Bom, essa planta aí é uma planta que eu gosto muito, que também me lembra muito a minha avó e eu coloquei o nome dela de aparecida. Ela é uma renda, né? Tem a renda que é inglesa e essa renda é uma renda diferente. Eu encontrei ela na rua e ela está se desenvolvendo muito bem, eu estou muito feliz e também dou aquela alegrada com a água na folhagem dela. Essa aí é uma mini espada de São Jorge, que já está com o filhotinho ali, como vocês podem ver, e mais uma jiboia, que essa aí é mais pendente, aquela outra que eu mostrei anteriormente não era, né? E essa jiboia necessita de mais água de que apenas uma vez na semana. Mas eu prefiro ainda assim molhar ela uma única vez, para não correr risco, já que ela é frágil na minha mão. Bom, pessoal, essa é outra mini espada de São Jorge, que fica em cima da minha geladeira atualmente. E ela está com uma folhinha querendo ficar feia e as outras estão bem novas, tá? Esse é o meu cingônio, nesse momento ele está empendurado no cantinho das minhas panelas. E como eu falei para vocês, não são todas as plantas que eu sei o nome, mas essas aí eu sei, tá bom? Apesar de que, como eu falei para vocês, todas as minhas plantas têm nome próprio, tá? Bom, pessoal, vou pegar agora as plantas de cima para vocês verem e no final do vídeo eu vou deixar um tour musicado para vocês verem melhor, tá bom? Dando uma repassada aí nas plantas que eu já havia mostrado para vocês, tá? Que eu já tinha aguado. E agora eu vou mostrar para vocês esse cacto lindo que está nascendo de monte, como vocês podem ver aí. E apesar de as pessoas falarem que o cacto tem que ficar ao sol, eu deixo ele apenas por pouco período no sol, tá bom? Essa é uma jiboia branca, que eu também tenho dificuldade de lidar com ela. Uma está totalmente aberta na minha mesinha de centro e com essa aí ela está começando a sair novas folhagens agora, como vocês podem ver aí, tá bom, pessoal? Essa aí é uma suculenta que eu tenho, eu também não deixo ela em sol total e ela fica em cima do meu armário. Como a cozinha é um lugar quente, ela está indo muito bem por aqui pela cozinha, tá bom? Como vocês podem ver, a água de arroz e de legumes que eu coloco nas minhas plantas está fazendo super bem a elas. Esse é um outro tipo de cacto, tá? Muito bonito também, super diferente. Eu comprei ele no supermercado, muito lindo e ele está em cima do meu armário também aqui na cozinha, que é um lugar quente, mas não é um lugar solar. Aí uma vez na semana eu levo ele para tomar sol, tá bom? A planta que está do lado dele é uma planta artificial. E essa planta aí se chama Lembranças, é alfinete. Aqui em São Paulo ela se chama Aspargos, mas na Bahia a gente tem o hábito de chamar ela alfinete. Tá muito linda, ela vive em transição porque ela escolhe o lugar que ela quer ficar. Às vezes eu coloco ela para dentro de casa, ela não fica feliz, eu retomo com ela para o lado externo, tá bom, pessoal? Então, vocês têm sempre que observar onde elas estão alegres em ficar, porque essa dica vai manter elas felizes aí na sua casa. Elas exigem tão pouco da gente, só água e amor, né? E nos trazem muitos números de benefícios, como eu já falei no vídeo anterior, tá bom? Bom, pessoal, vou ficar mostrando minhas plantinhas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Que deixem um like aí para mim, tá certo? Que se inspirem em algo que eu falei, tá? Essa planta é muito linda, eu acho que o nome dela é Monstera. Não tenho muita certeza, é uma planta muito linda também, que eu estou apaixonada por ela. Ela vive molhando o meu sofá quando eu vou molhar as folhagens dela, que eu não gosto muito de ficar tirando ela do lugar. Que ela também é uma planta que gosta de escolher onde fica, outras são mais fáceis, outras escolhem onde quer ficar, tá bom, pessoal? Eu vou deixar vocês aí com o tour das minhas plantinhas. Um meu beijo, encontro vocês no próximo. Gratidão sempre por vocês estarem aqui e bye! Bye! Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau